E esta é a nova industrialização, esta é a neo-industrialização que o presidente Lula lançou, baseada na inovação e na sustentabilidade. Então a nossa alegria não só vem da produção do carro, nós teremos um centro de pesquisa aqui na Bahia. Estimulará, não tenho dúvida, outras companhias a também fazerem o mesmo. Para muitos é a oportunidade de ter carros elétricos. Para os ambientalistas, de termos a oportunidade de descabornizarmos a economia. Mas para muitos, estes três carros simbolizam a oportunidade de emprego, de renda. Saudando toda a Bahia por essa grande conquista. Quando nós sonhamos juntos, é o início de uma nova realidade.